Ai, como você tá bonito, como você tá bonito, bonito demais, por Lourdes, né, Chá? Ele tá muito bonito, luz da minha vida, sol, esse é o sol que ilumina e esquenta a casa do seu avô que esquenta toda a minha vida. Esse é meu sol, de verdade, e olha como está parecido comigo, olha a verdade, olha aqui, olha a verdade, mostra a mamadinha e eu aqui, mamadinha e vou, muito, não é verdade, é muito parecido. Ah, Raji, Lavi, olha como esse menino está parecido comigo. Raji, Sahili, telefone, é do Brasil. Brasil. Alô? Quem? Lucas Garrido. Desculpe, mas deve haver algum engano. Não, 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 não tem engano nenhum. Eu sou Lucas, eu sou noivo da Duda. Como? Claro, eu vou estar na Índia no mês que vem. Desculpe, mas eu não vejo sentido algum... Eu gostaria apenas de ter uma conversa com você. Não, não, eu prefiro não adiantar nada agora. Ali, você pode me procurar. Estranho. O que foi? Negócios, por favor. Negócios. Negócios. Então, ligou? E não sei se fiz a coisa certa. Ai, meu Deus. Eu não sei se eu fiz bem ou se eu fiz mal. Tira logo essa dúvida. Eu me sinto num direito disso. Claro. Eu... Eu não estou confortável nessa história com a Duda. Bem que eu falei, né? Não se precipita, mas você foi logo registrando o menino, assumindo tudo na vida da outra. Eu quis fazer isso. Eu sei que às vezes eu não penso, mas... Bom, se esse cara aparece reivindicando o filho, eu posso levar um processo nas costas. Eu registrei o menino como se fosse meu. Como é que você está com a Duda? Eu adoro a Duda, cara. Mas está esquisito. Eu não sei, pai, era uma coisa estranha do nosso. Não sei. Eu sinto que está esquisito. Vocês não estão morando juntos ainda? Eu acho estranho vocês não estarem morando juntos. Boa pergunta. Eu também acho isso muito estranho. E aí? A menstruação veio? Não, Chiara. Essa história está me deixando agoniada. Ah, eu pensei que fosse uma boa notícia. E nas atuais circunstâncias, não, né? Pois é. Essas atuais circunstâncias. Eu queria saber por que esse clima entre você e o Lucas, ah? Ai, Chiara, o Lucas, ele tem um ciúme irracional. Eu não sei como lidar com isso. Ele já sabe dessa possibilidade de gravidez? Não. Não, eu não falei com ele ainda. É ele. Alô? Oi, Lucas. Você o quê? Lucas, para de brincar. Fala sério. Não, peraí, Duda. Por que te incomoda tanto eu querer resolver isso? Esclarecer as coisas de uma vez por todas? Não me incomoda tanto. Não é isso. Não, me incomodou sim. Não, dá pra ver que você está incomodada com isso. Bom, tá bom, Lucas. Depois a gente conversa, eu estou de saída. Tá bom, tá bom, tá bom. Tchau. E aí, brigaram de novo. Você não acredita o que ele fez? O quê? Ele ligou para o Raj? Não. Fecha, fecha, fecha essa porta. É, Bamba. O que é isso? O noivo da feranga estrangeira? O que ele quer? Conversar comigo, Mari. Sobre o que eu não sei. Que tal? Arepaba, Surya. Arepaba, bom dia, sim. Tá parecendo que você está de seis meses, que tem que começar com uma menor. Ai! Deco, veja essa. Ai. Eu vou levar essa, então. Eu volto todo mês para fazer a troca. Tá bom. Tchau. Não é maravilhoso? Ela faz para o cinema, Duga. Meu bebê. Arepaba, Surya, você teve coragem. Eu vou perder meu lugar na casa do meu sogro, Duga. Ah, é. E depois? E depois que não nascer nenhuma criança? Quem disse que não vai nascer? Uma prova de amor! Uma prova de amor eu dou se você quiser. Uma prova de amor eu dou se preciso for. Uma prova de amor eu dou quem sabe assim. Você vê tudo bem que tem dentro de mim. Uma prova de amor pra ver sua razão. Seu Abel, se quiser saber onde sua esposa vai toda tarde, abra o segundo envelope. O que você passa não vai para for. Segura aí, pai. Segura aí. Olha lá, se atropelar, ganha a partida extra. Não, brincadeira. Tô brincando. Calhaço! O cara não gostou. Desamarra, né? Ai, meu Deus do céu. Sensacional. Direção agressiva, né? Ah, moleque. Parou, parou, parou. Entra! Entra! Foi ver a dona Norminha passar. Malika. O que você tá dizendo aí que eu ouvi? O que você falou? Só falei que você foi ver a dona Norminha passar. Você sempre vai ver a dona Norminha. Eu, Malika? Ô, Malika, o que é que você tá dizendo? Mamadinha, eu não sei o que ela tá dizendo, mas eu não fiz nada. Eu tava aqui no computador, tava trabalhando, fiquei cansado e fui respirar um pouquinho de ar puro. Que mal é nisso, Malika? E respirar ar puro na janela? Ô, Malika, vai ver se a prima tá precisando de alguma coisa, vai? Vai lá, um pouquinho da Índia. Ô, meu filho, vê se você para de ir pra janela todo dia na mesma hora. Mas, mamadinha, eu não fiz nada. Eu tava aqui no computador vendo uns trabalhos que o Barroa fez pro site daqui, é só isso? Eu sei, meu filho. Eu sei que você é inocente. Mas se você não tomar cuidado, vai ter muita gente achando que você não é. Pronto. O suco. Ai, Abelzinho, fiz esse escondidinho de carne seca com tanto amor e carinho e você nem come, eu, hein? Não é nada disso, não, Malika. Eu tô sem fome mesmo, só isso. Assim você me ofende, sabia? Sabe o quanto eu andei feito uma condenada atrás de legumes fresquinhos da carne mais saborosa e você torce o nariz? Nada é disso, meu amor. Eu só tô me sentindo um pouco enjoada, só isso, nada demais. Pois tem que comer. Ah, você vai comer um pouquinho do meu escondidinho. Vai comer um escondidinho da Norminha, que é delicioso. Ah, come, 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 mais um pouco. Mas eu faço de você, tudo que eu queria era saber porquê. Você não vale nada, mas eu faço de você. Tudo que eu queria era saber porquê. É isso que eu vou abrir de uma vez, sabe? Mas isso foi verdade, melhor não. Alô? Eu trouxe um presente pra você. Qual é o número do teu quarto? Dizentos de minuto. Posso chegar em dez minutos? Pode. Posso chegar em dez minutos? Posso chegar em dez minutos? Eu sou o noivo. Cadê? Ele é bonito, o Areve. Cássico, ele é. Como eu posso casar? Meu bandido vai ter jubos que ele quer de dantes. Ele é um novo muito valioso. Ele faz pose de muito valioso. Mas não sei se ele é. Nós, os Dalits, não podemos entrar nos templos pra homenagear nossos deuses. Eles dizem que nós somos poeira. Onde é que está escrito isso? Onde? Não nos livros sagrados. Quem inventou os Dalits? Foram os invasores da Índia. Porque eles queriam ficar com as nossas riquezas. Então, eles disseram que nós, que já vivíamos aqui, somos Dalits. Viva a Pudja! 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 Beco, veja como está a Índia. Os Dalits fazem o místio. Desafiam as castas nas barbas da polícia. E ninguém faz nada. É a influência dos firangues estrangeiros. Para, Dalits. Tire sua sombra da frente que eu quero passar. Nós estamos escutando poeira. Bagunha que ele é. Não fale assim como ele. Ele não é uma poeira. É uma pessoa. Você não sabe de nada. Ainda não é nem o Sari. Quando eu não casar com você, não vou deixar você falar besteira. Mas eu não sei o que é o Sari, não vou deixar você falar besteira. Ari! Saia! Só faça. Deixa o Sari vou passar. Como que ele é, vai mentir? Você ouviu o que ele disse? Fica. Ali. Ari, Ari, Ari. Ari, Ari, Ravichante não dá notícia, não fala nada. É triste. É triste. Para o seu Baldi ver que a sua própria filha quer só fugir de mim. Fugir como se eu fosse um jacaré de boca aberta. Pronta. Pronto para picá-la em pedaços. Ari, Baldi. Será que está feliz assim, Ari? Ari. O que é que os filhos sabem da vida? Me diz, o que é que eles sabem? Fala, fala aqui. Não sabe nada. Ravi mesmo disse que estava feliz com a vida, né? Desde o instante em que pisou nos costumes. Desde o instante em que enganou o seu Baldi para casar escondido com a filanga estrangeira. Tic, tic. É, deco, 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 tic, tic, tic. Veja, veja como está Ravi agora, é? Assim que está Ravi. Olha o que firanga estrangeira fez, Ravi. É. Ninguém pode estar feliz. Shanti não está feliz. Ninguém pode estar feliz quando foge do seu Dharma. Tic, tic, tic. O que é isso? Ah, não. Melissa. Está louca? O que é que você está louca? Eu? Eu só estou dizendo para a Gabizinha que eu estou aqui. Eu não preciso de uma louca me dizer que está na minha frente porque eu estou vendo. Ai, que bom que você percebeu. Você perdeu a noção. Mas ela nunca teve noção, Rami. Olha para mim, chega, viu? Chega. Tchau, Rami. Tchau. Mas o que é que tem em você? Por que você agrediu a moça desse jeito? Eu não estou agredindo. Que palavra forte, Rami. Eu só estou despertando a bela adormecida, amor. Sabe a memória da Gabizinha? De vez em quando dorme. E eu preciso acordá-la. Aribaba. A mitá viveu a Dalit fazendo comício na porta do tempo. Ah, aribaba. Na porta do tempo. Quer dizer, não se respeita mais nem porta do tempo. Não demora muito esses Dalits. Vão fazer comício dentro do tempo, não é, Tchá-Tchá? É, e o jornal está dizendo que essa puja tem chance de ganhar a eleição. Ah, mágoa que ele é, hein? Ah, é? Você deve rodear a cabecinha dele com moedas para proteger do mal-olhado. Meu opaxi nunca andou com a cabecinha sem ser rodeada de moedas. Sim, querida, eu pinto os olhos dele com o cajal toda vez que saímos da rua. Não é, Niraj? Outra coisa que você deve fazer é enrolar no pulso dele um cordão sagrado. Protege do mal-olhado dos firangues estrangeiros. Eu ensinei isso à Indira, mas ela não tinha tempo, precisava arrastar o Sari no mercado. Sari, sogra. Veja o que aconteceu. Nem Lavi, nem Rai, nem Xante estavam protegidos. Caíram nas malhas dos firangues estrangeiros. Sobe, tabe e escapou. Quem disse que o tempo melhora as pessoas, hein? Quem disse que a idade traz sabedoria a alguém, hein, Tcha-Tcha? Hein? Vira. Ah. Quer que você está resumindo, hein? Não, nem nada. Tô dizendo que a senhora sempre sabe o que diz. A senhora sempre está certa. Eu não soube ensinar nada aos meus filhos. Coitado do meu marido, né? Coitado do meu marido. Mas ela está concordando com você. Mas ela está concordando com você. Dada vai trabalhar. Mamadi. Literalmente. Assim, olha. Dira! 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 Por que isso o passe quando vai sair e vê uma viúva? O que foi? O passe não podia ver essa viúva. E justo hoje que tenho que fechar um negócio muito importante, Dira. Marido, eu já vou, eu já vou. Durga! 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 É, Lara, isso não podia acontecer. Mas deixei de tantas coisas para resolver. Um negócio importante. Claro, senhora. Aronto, vamos colocar uma gota de água do gás. Ah, Tcha, ah, Tcha, ah, Tcha. Não é auspicioso logo pela manhã sair de casa e dar de cara com uma viúva. Olha, Baba. Não fale, não fale. Quando você fala, você está trazendo para você uma energia que deveria estar afastando. Tch, 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 tch. Senhora, ah, o carteiro. Deixou uma carta para Camila. Camila, você está vendo Camila aqui? Camila, mora aqui. Durga, está vendo Camila? Camila, chama Camila. Camila, tem Camila aqui? É, tem. Nari, Nari. Então, devolve isso para o correio. Devolve. Camila, Camila. Ah, Tcha, às vezes parece que você não pensa, hein, Durga? Ah, tch, tch, tch. Acabou. Carta! 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 Deshante! 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 Para Camila! A primeira vez que eu brinquei com o Rajananda foi aqui. Assim que cheguei dos Estados Unidos eu vim jogar polo. Descobriram que era um Dalit e me expulsaram, é claro. Ninguém vai me expulsar você. Se quiser entrar e jogar, o clube é de Baldi. Não, Shivani. Senão vamos perder o nosso voo novamente. Tchau, louvamos. Chega de provocações. Eu espero um pouquinho. Queremos desistir dos meus pais. Vale. Algum problema? Na minha casa nenhum problema. Pois na minha casa... Eu estou recebendo constantemente convite sem a menor razão de ser. Eu estou lhe pedindo. Não mande mais convite para nada. E não escreva o nome de minha esposa. Eu não gosto do nome de minha esposa escrito por você. É uma reclamação dela ou é sua também? Não me provoque, Dalit. Eu fiz uma pergunta? Está insinuando o quê? Vamos lá! O que é isso? O que está acontecendo aqui? O senhor não ouviu? Ele me agrediu, Sahib. Eu estou devolvendo uma agressão. Estou pedindo a esse homem que pare de mandar convites à minha casa com o nome de minha esposa. Como faz constantemente só para me provocar. Você fez isso? Eu achei que fosse delicado, Sahib. Mas não é. Eu proíbo você fazer qualquer referência à esposa de Haji Ananda. Você quer brigar com ele? Brigue com ele! Mas não envolva o nome de uma moça inocente que amanhã pode parar no falatório do mercado. Ari. Shukriya. Obrigado, Sahib. Eu também não suportaria que escrevesse o nome da minha esposa. Eu vou buscar o carro. Ari, Baldi. O senhor sabe muito bem que essa moça não é inocente. Mas... Ali, Shivani. Tem certos princípios que têm que ser respeitados. Se eu encorajo o Bawang a seguir adiante... Imagine se um outro Dalit qualquer resolver escrever o nome da sua mãe na língua do mercado. Ou o seu. Ah? T.K. 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 Baguando que ele é, marido? Há muito tempo eu queria ter feito isso, mãe. Ter colocado um limite nesse Dalit. Rar é bagunho disso estar feito. Ele não vai mais se meter com nós dois. Você disse que ele se comportou assim, não reagiu nem nada. Como? Está completamente vendido, é barato mudalhar. Vai fazer o que barato pedir que ele faça. Parei, como você sabe, por que você disse isso? É babamaiá, eu vi. Ele seria capaz de negar Shankar que o criou se o barato pedisse. Ai! Parei. Parei. Ei. Eu não quero mais falar disso. Toda vez que eu toco no nome desse Dalit, surge uma energia pesada que interfere entre nós dois. Take it, eu sei. Minha flor de lótus. Eu não quero que você se preocupe mais. Não vai mais haver enfrentamento algum entre nós dois. Até. Dona Melissa. Quem é o Chino? A dona Deise está no telefone, a senhora vai atender? É óbvio, Sheila, é óbvio. Deise significa as minhas massagens. Oi, Deise. Onde é que o Guto se enfiou? Filha. Oi, pai. Escuta, dá uma sondada aí na sua mãe, que nós vamos fazer aniversário de casamento aí por agora. Eu esqueci o dia. Deu o B.O., é? Não, não deu o B.O., porque eu não deixei ela perceber que eu não lembrava. Tô também com tanta coisa na cabeça, eu tô com tanto problema pra resolver. Eu sou ruim de data mesmo, eu não lembro. Eu vou me formar e te falo. Tá, faz isso. Mas sonda-se, pergunte o que ela quer, o que ela gostaria de ganhar. Precisa se sondar? Joia, né? Claro. Brilhante, do tamanho de um caroço de milho, de um bago de jaca. Não, não, não. Então, deixa como está, não fala nada, não. Já tive despesas demais esse mês. Ei. Oi, Tarso. Ô, meu filho. Entra. Eu volto depois. Não. Eu volto depois. Vem cá, meu filho. Tarso. O que foi? É a história da moça que ele agarrou quando tava correndo. Ele tá psico com o fato dela ter entrado aqui em casa, pai. Bom, ainda bem que ela não deu queixa, né? Já pensou se vamos todos parar numa delegacia com o Tarso? Meu primo tá piradinho. Deu medo, viu, Júlia? Deu medo. Tô achando que ali é o lugar perfeito pra pegar teu tio, viu? Lógico, na rua da casa dele, tranquilo. Muito mais tranquilo que na cadória. Se pegar esse cara na cadória, a gente vai ter que fazer um esquina muito maior. Foi bom. O garoto tá me agarrado ali e criado toda essa situação. Sabe que daqui a pouco você já vai tá correndo com o tio Ramiro, né? Essa é a parada, Marcinha. Tá contigo, hein? Se isso acontecer, vai ser a situação perfeita. O cativeiro do boneco já tá em cima. A mansão do Ramiro já tá pontinha. Onde é que é? Bora. É aqui. É aqui que vamos guardar o Ramiro Cadore. Preciso ficar cara a cara com ele, Beca. Agora tem uma parada, Julinha. Se tu quiser mesmo ficar cara a cara com teu tio Ramiro, vamos ter que apagar. Claro. Se não, depois que ele sair já era, tamo perdido. Beca, você me prometeu. Eu sei que eu te prometi, Julinha. Prometi, não tô tirando o corpo fora, não. Tô só te dizendo. Quando a gente pega a grana e solta o teu tio depois, ou você mostra tua carinha pra ele, a gente apaga ele depois. Tem que escolher. Eu já escolhi. É cara a cara com teu Ramiro. Pode apagar ele depois. Namastê. Namastê, senhora. Decoa. Eu não vou peixe pra você se alimentar muito bem e não deixar de ir ao médico uma vez, né? É preciso que esse menino nasça muito forte, muito bonito. Como o Cristina me ensina aqui. E aqui. Não é por falta de um filho ou uma que a Súria ainda vai perder seu lugar no caminho? E como vai ser quando chegar a hora, senhora? Não se preocupa. Quando voltar aqui no próximo mês, vou trazer uma pessoa que vai ajudar a fazer o que tem que ser. Um, dois, três, quatro! Música Música Súria Súria, Súria, onde você estava, Súria? Ai Súria, Súria, onde você estava? Súria, Súria, você não pode ficar andando assim, você não pode. O bebê ainda não está bem plantado, você pode tropeçar numa daquelas pedras. Não é bom isso. E se ele se desprende, como fica? Súria. Sogro, não diga isso. Não, mas tem que tomar cuidado. Valeu, babá. Isso já aconteceu da outra vez, né? Ah, tchau. Ah, tchau. Aconteceu. A mania de viver arrastando o Sari pelo mercado vai acabar sacrificando o seu filho. A mania de viver arrastando o seu filho.